Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também está tudo bem. O vídeo de hoje é uma tag que eu vou gravar aqui pra vocês, que chama tag vida de casada, que são algumas perguntinhas sobre casamento, sobre a vida a dois, e eu vou responder aqui pra vocês hoje. Pergunta número 1. Há quanto tempo está casada? Eu tô casada há um ano e dois meses, pouquíssimo, e tenho uma bebê de dois meses aqui em casa. Então foi uma gravidez rápida logo depois que a gente se casou, mas eu tenho um ano e dois meses de casado com o Lindinho. Pergunta 2. Como foi o início do casamento? Foi fácil ou foi difícil? Bom, eu já gravei um vídeo aqui pro canal, que é a minha história com o Lindinho, e lá eu conto mais sobre isso, mas eu acho que tipo assim, digamos que foi fácil, tem muita gente que sofre mais no início do casamento, mas casamento, a vida a dois, é uma coisa complicada, porque, eu sempre comento isso, você morar com uma pessoa, viver com uma pessoa 24 horas por dia, gente, é uma coisa muito complicada, porque se você briga com sua mãe, briga com sua irmã que mora com você e que tiver a mesma criação, imagina com uma pessoa que teve uma criação totalmente diferente. Eu já falei sobre isso no Instagram também, tipo, ninguém é igual, e se eu vivesse com uma pessoa igual a mim todos os dias, eu brigaria com certeza, imagina uma pessoa diferente. Então, o casamento no início é difícil por isso, porque começa a ter mais brigas, e a questão de organização também, porque a casa, né, se distribui as tarefas, e cada um gosta da coisa de um jeito, então no começo é mais complicado, assim, mas pra gente, eu não tive muito problema com isso, porque eu e Lindinho, a gente sempre respeitou bastante o espaço um do outro, e foi com, bem, com muita leveza, assim, a gente não quis arrumar tudo de uma vez, tipo, ah não, casamos, temos que arrumar isso, não sei do que, então foi mais tranquilo, a gente levou super bem, curtimos, assim como se que a gente tava quando a gente tava noivo, a diferença é que a gente morava junto, e antes a gente também teve uma experiência, digamos, de casados, porque a gente passava muito os fins de semana juntos, a gente encontrava na sexta, e eu só ia embora na segunda, então a gente ficou junto alguns fins de semana, então não mudou muito a nossa rotina, depois que a gente casou. Pergunta número 3, sentiu falta da família, dos amigos, da vida de solteira em geral? Bom, da família não tem porquê eu sentir falta, porque, tipo assim, eu morava com a minha mãe, mas, como eu já disse, fim de semana eu passava com ele, e dia de semana minha mãe tava trabalhando, eu tinha aula, então a gente não se encontrava muito direto, assim, e eu ainda encontro com a minha mãe direto, ela vem aqui pra casa, a gente encontra, porque nós moramos na mesma cidade, então, pra mim é super tranquilo, e depois que eu casei, eu passei até a encontrar mais com a minha irmã do que eu encontrava antes, porque depois que eu casei, eu ia bastante pra casa dela quando eu tava grávida também, então, pra mim parece que eu me aproximei mais da minha família, e eu ganhei outra família, que é a família dele, e ele ainda encontra com a mãe dele direto, então a gente não sentiu falta disso. Dos amigos e da vida de solteira em geral, eu acho que não muito, porque também não modificou muita coisa, porque assim que a gente começou a namorar, quando eu vi que era uma coisa mais séria, que ele também viu, foi um relacionamento muito intenso, então, a gente nunca, não é que a gente perdeu o contato com os amigos, mas a gente, eu não tinha mais o convívio que eu tinha antes, eu nunca fui de sair muito com os amigos pra balada, e etc, de ir pra casa de amigas e tal, eu tinha amigas que eu ia pra casa delas, mas era uma coisa mais, tipo, ficar em casa mesmo, nunca tive essa vida de balada, assim, então, não senti muita falta da minha vida de solteira. 4. O que você mais gosta da vida de casada? Bom, eu acho que o que eu mais gosto de estar casada é você ter companhia, porque eu não gosto de ficar sozinha, tem gente que gosta de ficar sozinha, eu tenho pavor de ficar sozinha, e eu acho muito bom você ter uma companhia, assim, ainda mais de uma pessoa que você gosta, é claro que o mais importante é o amor, que nós sentimos um pro outro, mas o que eu gosto na vida, assim, é que a gente sempre tem companhia, sempre tem alguém pra conversar, e ter uma pessoa que topa fazer as coisas com você, que conversa com você, que gosta de você, é muito bom, assim, e dormir sozinha também é muito ruim, então, principalmente quando tem amor no meio, tudo fica mais gostoso, né? 5. O que você menos gosta na vida de casada? O que eu menos gosto? Hum, que pergunta difícil. O que eu menos gosto na vida de casada? Eu acho que é que a gente tem opiniões diferentes, principalmente aqui em casa, questão de organização. A gente discute bastante por isso, porque eu sou extremamente desorganizada, e ele não, então a gente discute por causa disso em casa, de eu querer fazer de um jeito, ele querer fazer de outro, e ele querer que eu faça, e eu fico brava, por exemplo, aqui atrás vocês devem estar vendo uma pilha de roupas, que eu já deveria ter dobrado, e eu não fiz, então, isso a gente fica bastante discutindo, assim, é uma coisa que a gente discute bastante. 6. Quem faz o trabalho doméstico? Bom, no começo, eu até brinco com isso, no começo, quando a gente casou, eu não tinha ajuda, e ele sempre almoçou em casa, ele almoçava na casa da mãe dele, então, passou pra mim essa responsabilidade, tenho que fazer almoço todo dia, tenho que cuidar da casa, meu apartamento é enorme, então, quem fazia era eu, e começou a ficar pesada a situação, principalmente depois que eu engravidei, aí eu falei, não tem jeito mais, e a gente brigava muito, eu sempre comento isso, que eu falo que, gente, quando eu rumei um funcionário aqui pra casa, 90% das nossas brigas foram solucionadas, por causa dessa questão da organização, a gente sempre brigava muito por causa disso, e aí, como as tarefas, quem fazia era eu, ele vinha da palpite, eu ficava nervosíssima, então, solucionou bastante os nossos problemas, hoje nós temos uma funcionária aqui em casa, que me ajuda com a casa, né, cuidar das coisas, fazer almoço, mas funcionar é uma coisa difícil, assim, digamos, que você conseguir alguém que fique mais tempo, quando eu engravidei, eu procurei alguém justamente porque com o bebê eu não ia ter muito tempo pra poder fazer as coisas, mas não deu certo, aí saí, entrava outro, saí, entrava outra, e num momento eu tenho funcionária, mas semana passada eu não tinha funcionária, ou seja, de como, quem faz o trabalho doméstico? Às vezes eu, às vezes eu funcionária, quando tem funcionária, é funcionária, quando não tem, sou eu funcionária, entendeu? A tag é bem pequenininha, essa é a sétima pergunta, e a última, qual foi o maior aprendizado do casamento? Bom, o maior aprendizado, eu acho que é que você tem que passar a entender que ninguém é igual a ninguém, são duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes, e você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a ceder, não adianta você bater o pé, querer mudar a pessoa, primeiro a gente tem que olhar pra dentro de nós mesmos, pra ver se tem solução, problema, antes de ficar cobrando do outro, a gente tem que cobrar de nós mesmos, tentar melhorar a nossa parte, pra depois melhorar o outro, e eu sou da teoria que, tipo assim, ninguém é feliz com outra pessoa se você não é feliz com você mesmo, então, pra mim, primeiro você tem que se amar, você tem que estar muito satisfeito com você mesmo, pra você conseguir amar outra pessoa, e conseguir ter esse convívio, e o resto é na base da conversa, gente, sem conversa não resolve nada, não adianta ficar brigado, de cara feio, emburrado, tem que conversar, tem que sentar os dois e falar, olha, isso aqui não tá dando certo, como é que nós vamos fazer? Porque eu acho que quando você vai guardando isso, vai ficando uma pessoa mais rancorosa, assim, e na hora que você explode, talvez não tenha mais jeito de solucionar os problemas. Bom, pessoal, aquela foi a última pergunta, e esse aqui foi uma tag bem pequenininha, bem curtinha aqui, uma rapidinha pro canal, da vida de casado, de como tá sendo a nossa vida de casado, depois de um ano e dois meses de casado, espero que vocês tenham gostado desses vídeos, responde aqui pra mim essas perguntinhas aqui no comentário também, como tá sendo a vida de casado de vocês, não esquece de compartilhar com as amigas esse vídeo, com as casadinhas e com as que vão se casar, não esquece de ativar o sininho também, pra vocês não perderem o próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um beijo!